Oi galera, hoje nós estamos aqui no Curumbá, trabalhando aqui, né, de perto, né, 100 metros aqui longe do rio Aí vamos com a sajeira de dar uma pescadinha Os pescadores estão ali Bora ver se nós, já está de tardezinho, ver se nós pesca pelo menos uns 5 tucunaré aqui hoje Eita, lugar bonito demais, viu? Olha os caras prontos ainda ali Peixe aqui é mato Vamos lá, bora seguindo esses caboclos aí Os pescadores Eita, coisa boa É você estar na natureza, em contato com a natureza e respirando esse ar puro maravilhoso Olha que frutinha massa Na verdade eu nunca vi, parece um botãozinho de rosa Bora lá, bora lá para a pescareira Nesse lugar assim, ainda tem muitos peixes aqui Olha que frutinha massa E aí, Daniel, o peixe acabou de pular bem aqui, olha Rapaz, o cara com as rouzinhas aqui afiado E aí, olha que frutinha massa Eita, rapaz, ó, cima de pedra aqui, canseira. Essa bicha, ela tá amarrada, né? Vai tomar um banho? É, agora eu vou guardar meus celulares, senão o perigo vai cair dentro da água. Cachoeirinha ali, menino, subir aqui em cima. Cachoeirinha ali, só ouro.